Vai dar certo, vai acontecer e você precisa estar de pé pra ver. Não é hora de esmorecer, não é o momento de desistir, é o momento de continuar de pé pra ver a conquista acontecer. A Bíblia vai nos dizer que era chegado o tempo do povo de Israel conquistar. Conquistar o quê? Conquistar Canaã, a terra que Deus havia prometido pra o povo. E quando o povo avista Canaã de longe, Moisés manda alguns homens pra observar se aquela terra realmente emanava leite e mel. Se aquela terra realmente era boa, assim como Deus havia falado. E aqueles homens vão, observam aquele lugar e retornam até Moisés trazendo os frutos de Canaã. E eles dizem, Moisés, realmente a terra emana leite e mel, realmente a terra é boa. Só que existia uma impossibilidade. Embora Deus estivesse prometido, eles começam a focar no cenário. O cenário era contrário. Existia homens que habitavam naquela cidade que eram homens poderosos. Difíceis de serem enfrentados. E eles temem ao cenário. Entenda. Todas as vezes que você estiver diante da conquista, o cenário vai ser contrário. Só que pra você tomar posse da conquista, você não vai poder se alimentar daquilo que você está vendo. Você vai se apegar àquilo que Deus prometeu. Você vai se apegar à promessa. A Bíblia vai nos dizer que Caleb fala completamente ao contrário. Do que aqueles homens falaram. Caleb diz, nós vamos conquistar a cidade. Nós temos capacidade de conquistar a cidade. E por que que Caleb fala nós temos capacidade de conquistar? Não era porque Caleb confiasse na sua própria força, não. Era porque Caleb estava confiando na promessa que Deus já havia liberado. Aquela terra era promessa de Deus. Deus já tinha falado que iria dar aquela terra como herança para o povo. E a Bíblia vai nos dizer que somente Josué e Caleb entra em Canaá. Então entenda. Que é chegado o tempo da conquista e que o cenário está mostrando ao contrário. Que é pra desviar o teu foco. Que é pra desviar o teu olhar. Só que você não pode se apegar ao que você está vendo. Você precisa se apegar àquilo que Deus falou que vai fazer. Você precisa se apegar àquilo que Deus está liberando para a tua vida. E Deus te diz assim, é chegado o tempo da conquista. Toma posse dessa palavra e declara nos comentários. Deus vai me fazer conquistar. Deus vai me fazer conquistar. Não desvie o teu olhar. Entenda que o inimigo está trabalhando para desviar o teu olhar. Para te fazer entender. Que porque o cenário está mostrando ao contrário, não vai haver milagre. Só que Deus manda você aquietar o teu coração. Porque se Ele te prometeu, Ele vela pra cumprir com a sua promessa. E é chegado o tempo da promessa de Deus se cumprir em tua vida. Vai dar certo. Vai acontecer, diz o Senhor. Você vai conquistar. Você vai tomar posse. E a palavra de Deus não voltará vazia. Mas cumprirá o propósito ao qual foi enviada. Amém? Deus te abençoe. Amém?